Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde o pai Cachorro337 dará uma pequena aula aí sobre o mundo das skins Como vocês viram no título, o assunto do vídeo de hoje é Patterns Raros Só que assim, não tô falando daqueles Patterns Raros que todo mundo já conhece, tá ligado? Não vai ter Safira, não vai ter Ruby, Emerald, Blue Gem, Blue Gem não Vamos falar de algo um pouco mais avançado que é muito pouco falado Eu acho que exatamente por ser pouco falado é importante trazer esse vídeo Porque às vezes você tem aí uma skin com esse Patterns Raros, não sabe E aí alguém vai lá, compra de você, paga menos do que devia Então assim, pra você não tomar um jibre aí de ninguém, tá ligado? É bom você estar informado, então o vídeo de hoje é importante E antes, rapidinho, estou levendo algumas skins pra vocês Hoje eu irei enviar uma, a M9 Crimson App Que eu certeei pra um usuário do cupom Cachorro337 lá no insane.gg Esse foi o usuário, ele mandou a print lá no Instagram Vocês me cobraram o formulário também? Aí na descrição vai estar o formulário pro sorteio da M9 Doppler e da M9 Damasco Steel A M9 Crimson App foi pro Instagram, então deixa eu enviar aqui A M9 pro mano, tá ligado? A M9zinha braba, cara, é cara Deixa eu só dar aquela confermada Beleza, foi Deixa eu só dar uma F5, safe Utilize o cupom Cachorro337 lá no insane Deixa eu mostrar, né? Deixa eu mostrar aqui o insane pra vocês Quem não gosta de abrir caixas Quem prefere um outro tipo de jogo Tem o sistema de crash que é muito divertido, é muito legal Ficando cada dia melhor, estou conseguindo lucrar muito aqui no site E aqui parece que está bom Como que funciona? Tem um gráfico Esse gráfico vai subindo Só que em algum momento ele vai crashar Você tem que retirar sua skin antes dele crashar Porque se ele crashar, você perde a skin Ó, agora crashou em 2,90 Quem retirou antes disso, multiplicou a skin pelo valor que está no gráfico Enquanto não acaba essa rodada, eu vou mostrar aqui pra vocês como faz pra colocar saldo Você vem no insane.gg pelo link da descrição Por quê? Pelo link da descrição você já utiliza meu cupom Logo com a Steam, clica aqui em recarga de saldo E insira o cupom Cachorro337 Cupom que dá 100% de bônus Você deposita 100 dólares Você pega e multiplica por 2 Você ganha 200 Obviamente que você não pode retirar de cara Você tem que apostar algumas vezes Mas é muito mais fácil de lucrar E aqui algumas faquinhas E eu vou começar colocando Pra mostrar pra vocês como funciona Uma faca de 165 Eu vou tentar ver se chega em 2 Se chegar em 2, tá muito bom Porque a gente multiplica a nossa skin Em duas vezes, né? Cento e pouco ali já vai virar... É 160, né mano? Vai virar um safe Errei! Boa! Safe, guys! Transformei uma Falcon de 160 Em uma Cobalt Skulls de 350 Eu vou colocar uma Navad agora Esse daqui Eu vou tentar tirar em um e-mail Pra garantir Um e-mail, tá ligado? Um e-mail Bravo! Vocês notaram que demora um pouco, tá ligado? Porque o ping aqui é alto Por isso que o aconselho que você utiliza aqui É a retirada instantânea Então tipo, você coloca aqui um e-mail Ele vai retirar na hora em um e-mail Bateu, independente do ping Vai retirar Mas eu, no momento Vou pelo coração mesmo É até bom porque nesse delay Você pode detrar um pouquinho Ou perder E eu poderia ter esperado muito mais Porque o gráfico vai chegar em 10, pá Ó, 9 10 É, poderia ter multiplicado por 10 Mas enfim Antes um pássaro na mão do que dois voando De grão em grão O galinha chupava Por isso que eu aconselho que você vá Né, de pouco em pouco Ó, o crachou em 18 Quem é esperado em que se ferrou Vamos colocar a nossa Flip Vou tirar aqui um e-mail Vou deixar no automático E aí no automático você pode só assistir Torcendo, né Pra não crachar antes Mas espera Não precisa clicar em nada Bateu um e-mail Se bater Retire Bateu, ó Safe Já retirou Vai, coloquei uma faca de 100 dólares Me ferrei Acontece às vezes, né É raro, mas acontece Vai mais um item de 100 Será que vai esse gráfico, mano? Ah, vamos testar Vamos dar corda Vamos dar corda Só pra ver até onde vai Ó, já tá em 2, mano Poderia retirar Poderia pegar Poderia, mas quando passar Uma skin bonita eu pego Tá subindo, hein, mano Cê é louco? Tá subindo Vou esperar 5 Tô nem aí Eu vou esperar 5 Retirei em 5 Não dá pra brincar, não Não dá pra brincar, não E que achou em 5,5? Joguei muito, parceiro Ah, meu Deus do céu Fiz uma faca virar uma luba de 540 Tá tirando 1,5, pai 1,5 É isso, é isso Nossa, eu fui muito preciso Eu fui, mano, cirúrgico E 1,5 virou 370 Então, mano, é assim O site é muito bom, tá ligado? Como que faz pra retirar a skin? Você clica aqui No seu nick, né No seu perfil Vai carregar todo o seu inventário Você clica na skin que você quer retirar Acabei de clicar aqui na M9 Damasco E aí é só esperar chegar no inventário Olha o gráfico como tá, rapaziada Não é possível, mano Ninguém tem coração pra deixar até aqui Eu teria retirado muito antes Olha isso, mano 291 Chegou aqui a M9 Minimalware E essa M9 eu vou estar sortindo pra vocês Que usarem o cupom CACHORO1337 Aqui no insane.gg Link na descrição Utilizou o cupom CACHORO1337 Preenche o formulário Que também vai estar na descrição Um formulário pra duas M9s A M9 Doppler E a M9 Damasco Steel A M9 Crimson Web já foi entregue CACHORO, já utilizei o cupom CACHORO1337 uma vez Ou usei o cupom de outro youtuber Como que eu posso utilizar o seu cupom? Cara, o cupom CACHORO1337 Que é o primeiro depósito Ele dá 100% de bônus Todos os outros depósitos que você fizer depois Utilize o cupom DOG30 Que dá 30% de desconto Safe Vamos agora pro assunto do vídeo CSGO.net Utilize o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus Sejam bem-vindos rapaziada A mais um vídeo aqui no canal CACHORO1337 Mais uma aula de skins Aquele vídeo que você pode minimizar E só escutar Mas é interessante que você assista Para que você veja os exemplos As imagens ilustrativas Que te ajudam a entender Aquilo que eu estou falando Safe Eu estou voltando aí Com uma frequência maior De vídeos relacionados a skins Então se você curte vídeos de skins Deixa o like O like é muito importante E se inscreva no canal Beleza? Vamos lá Tem skin de M4A4 Tem skin de ALP Skin de USP E skin de AK47 Perfeita pro combate E cada skin possui um pattern raro Um pattern raro Que muito provavelmente Você não conhecia Vamos começar pela skin de AK47 Eu vou falar da Headline Cara, sim Você não sabia Mas a AK47 Headline Possui sim um pattern raro E isso daqui é no detalhe Vou começar mostrando para vocês A minha Headline É uma Headline com 4 AIBiPowers Mas o foco aqui não são os adesivos Na tradução Headline Linhas vermelhas E você pode notar Que a skin Ela tem uma base preta E alguns detalhes Algumas linhas vermelhas Na parte de cima No corpo da skin No pente Naquele lugar que eu não sei o nome Mas onde o cara pega Não sei lá o nome daquilo Enfim Essas são as principais linhas vermelhas Da skin AK47 Mas tem um lugar Que possui também linhas vermelhas E vocês não sabiam Essa minha Headline Ela é Minimalware E pra quem não sabe Não existe Headline Factory New Nem pra WP Nem pra AK47 Ela é uma Minimalware Com float 0.121 E a gente sabe que Minimalware vai de 0.07 Até 0.150 Então aqui O float dessa Não é dos melhores Mas é um float interessante No caso das Headlines Não existe Minimalware Com float 0.07 O mínimo que você consegue É 0.10 E alguma das Headlines Com os melhores floats do mundo Possui um pattern Que revelam Novas linhas vermelhas Você viu alguma diferença Dessa minha Headline Pra essa Headline Muito provavelmente não Mas eu mostro pra vocês Muito bacana né rapaziada Provavelmente Se existissem Headlines Factory New no mundo Elas teriam essas linhas vermelhas Que você não sabia Mas existem Em algumas Headlines Pelo mundo Uma Headline Minimalware Que tem esse detalhe Pode valer até 50 dólares A mais do que uma Headline comum Varia também né De adesivos Enfim Mas não é só questão de float É questão também de pattern Porque por exemplo Essa Headline Que é a com o melhor float do mundo Não possui Esses detalhes em vermelho De forma tão explícita Quanto essa Que eu usei como exemplo Que tem o quinto melhor float do mundo E é importante falar isso Pra vocês terem noção Que float não é tudo Muitas vezes o que faz a diferença É o pattern E o mesmo eu posso dizer Do pattern raro Da USP Orion USP Orion Essa que vocês estão vendo É a USP Orion Com o melhor float do mundo 0.00002 Mesmo com esse float Vocês podem notar Ela em cima na USP Possui um desgaste Um desgaste que incomoda Incomoda Bem explícito né Desgaste que é muito menor E quase não existe Na segunda melhor USP Orion do mundo Que possui um float igual 0.0000 Isso mostra que aqui É pattern É 100% pattern E não float Essa é uma USP Orion limpinha Uma USP Orion clean Esse desgaste varia De USP Orion pra USP Orion Eu acho esse skin fenomenal Eu gosto muito Se você também gosta E pretende comprar uma Analisa o pattern Não vai apenas pelo float Aqui você tem que analisar muito Pattern É tipo o corner Tá ligado Corner da caramba Duas USP Orion Ambas facture new Porém uma com essa parte de cima Blinquinha Pode valer de 100 a 150 dólares A mais Do que uma outra comum Que tem um desgaste Chatinho A terceira skin Que eu quero mostrar nesse vídeo Rapaziada É a M4A4 Asimov Uma das skins de M4A4 mais bonitas Todas as skins de M4A4 existentes Talvez essa seja A segunda mais bonita Não a terceira vai Primeiro a HAL Depois a Poseidon Depois a Asimov Eu gosto muito Gosto muito da Asimov Assim como a WP Asimov Não existe M4A4 Asimov Facture new name minimum wear O máximo que você consegue ali É uma Field Tested Com float 0.18 E a dica que eu dou Para quando você for pegar Uma M4A4 Asimov É analisar essa posição A maioria das M4A4 Asimov Possuem muito desgaste Nessa região O ideal é você pegar Aquelas que são mais limpas Temos aqui esse exemplo Que é nada mais A menos que a melhor M4A4 Asimov do mundo Mas existem diversas outras Que tem um float muito distante Dos melhores floats do mundo Que possuem essa parte muito limpa Então aí fica uma CAL Muito boa para vocês M4A4 Asimov Se possível Dê prioridade Para aquelas que não possuem Muito desgaste Nessa região As que possuem essa região Mais intacta Podem valer De 50 a 100 dólares a mais Do que uma M4A4 Asimov De teste de comum Falar agora de Alp Grafite E agora sim iremos falar De float E não de paterne Rapaziada A WP Grafite Só por curiosidade Existe apenas Infecture new Minimal wear Não existe A WP Grafite De teste de war No battle scare Mas não é isso que importa Vamos lá A WP Grafite É uma skin muito antiga Ela chegou ao CSGO Junto com a Operação Bravo E ela faz parte Da Operation Bravo Case Ela é um item de raridade rosa E um dos itens Covert Ou seja Um dos itens de raridade Vermelha nessa caixa É a K47 Fire Serpent Ou seja Se você pegar 10 A WP Grafite E colocar em contrato de troca Você tem 50% de chance De conseguir uma K47 Fire Serpent Porém Sabemos que A Fire Serpent Mais cara que existe É a Factor New Stat Track Avaliada em mais de 5 mil dólares E muitas pessoas Fazem contrato Em busca dessa Fire Serpent Só que não basta você Pegar qualquer A WP Grafite Factor New Stat Track Colocar num contrato Que você vai ter 50% De chance de pegar Uma Fire Serpent Factor New Stat Track Não Para ser Factor New As AWPs Grafite Devem ter o float 0.14 Ou menos Então tem que ser Abaixo de 0.014 Por isso Todas As AWPs Grafite Factor New Stat Track Com float Abaixo de 0.014 Podem valer De 150 a 200 dólares A mais De uma WP Grafite Factor New Stat Track Comum Vou ficar de olho Se você tem uma Cara Pode vender por mais caro E se você for Atrás de uma Alp Grafite Para fazer contrato Buscando uma Fire Serpent Factor New Stat Track Tenha em mente Que ela tem que ser Abaixo de 0.014 E para finalizar Iremos falar aqui De uma skin de M4x4 Que é pouco falada Nem todo mundo conhece Acredito eu Mas é uma skin de M4x4 Muito bonita Que é a M4x4 Paladino Real Ela é linda Ela é linda Espetacular Ilustração perfeita Ah cachorro Quero uma O que eu tenho que Tomar cuidado Onde que eu tenho Que prestar atenção Ali Quando sem desgaste Valoriza bem a skin Dependendo do float Talvez até mais de 100 dólares Não é uma skin Tão buscada A rapaziada Prefere outras skins De M4x4 Mas se você gosta Se você vai atrás É interessante Você tomar cuidado Com esse detalhe A maioria que possui Um float bom Não tem desgaste ali Mas é bom Tomar cuidado Isso vale também Para outras skins De M4x4 Geralmente Muitas M4x4 Possuem desgaste ali Então para quase todas M4x4 É bom você ficar de olho Mano Aqui a gente também Deu uma Factory New Com um Olha como ela é desgastada E se você curte Essa skin É bom você Dar prioridade De gastar um pouco a mais Com uma Que tem um float menor Safe Galera Acho muito importante Trazer um vídeo Falando sobre Patterns raros De skins Não tão caras Ou então Não tão hypadas Porque é importante Vocês saberem Que pattern raro Não é só rubi Não é só safira Não é blue jane Não Muitas skins Possuem pattern diferenciados É bom você Saber disso daí Ter essas informações Na sua mente Então deixa muito 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 like Para trazer a parte 2 Que a parte 2 promete Tem algumas coisinhas Que vocês nem sabem Mas irão saber Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Só lembrando todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu Contudo de qualidade Relacionando a dança Se você gostar Com o canal perfeito Para você Se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e eu Ficamos por aqui Até o próximo vídeo No canal Fim 37 Falou Tchau Tchau